Olá, tudo bem? Está no A, o TV Alba informa. O deputado Bobô, do PCdoB, pediu ao governador Jerônimo Rodrigues que coloque gramado sintético no estádio municipal de Pé-de-Serra. Na indicação protocolada aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, ele destaca que o estádio é um importante equipamento e que tem papel fundamental na promoção do esporte e na socialização da população. Para o parlamentar, a implantação do gramado sintético é uma solução eficiente para garantir benefícios aos usuários, como redução de lesões. Você pode saber mais sobre essa e outras notícias? Fique ligado aqui na nossa programação ou acesse o site al.ba.gov.br. Siga a TV Alba nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima!